Ela olhou, pirou, entrou, na minha doblou É o carro da balada, é o carro do amor Tem compromisso pra terça-feira à noite? Então vem com o Rodrigo Barreto para a cervejaria original no Terra Firme Embarque na minha doblou, vem curtir um grande sertanejo Vem com o Rodrigo Barreto acelerar a minha doblou O carro do amor